Eu vou viver, dar a tua glória, amém Jesus Glória a Deus Bom dia, bom dia, bom dia Já entra nessa live declarando Já entra nessa live orando e dizendo que você deseja Ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus Transforma-me De dentro para fora Transforma-me, Senhor Glória a Deus, glória a Deus Amém, Jesus Uma nova história Eu vou viver, eu vou viver Para a tua glória Amém Amém Amém, Jesus Amém Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Amém, Jesus Cheia do poder de Deus Glória a Deus, glória a Deus Amém, Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Mais um dia nós estamos aqui Reunidas no propósito e na busca por ser uma mulher reconstruída pelo Senhor Hoje, sábado, muitas tiram um pouquinho para descansar Algumas horas a mais Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês Que estão aqui participando ao vivo Desse desafio de oração Trinta dias por uma mulher reconstruída Eu tenho certeza que Deus vai conceder o desejo do seu coração Que é ser uma mulher reconstruída Glória a Deus Bom dia, bom dia, paz do Senhor Hoje nós estaremos reconstruindo uma das áreas mais importantes da nossa vida E que tudo se faz menos urgente diante dessa reconstrução Que é a reconstrução da nossa vida espiritual Do nosso relacionamento com Deus Da nossa intimidade com Deus Tudo se torna menos importante quanto ao relacionamento com Deus E é isso que Deus quer fazer no dia de hoje Ele quer reconstruir o nosso relacionamento com Deus Quem sabe você está aí Começou a participar desse desafio de oração Desse devocional Mas o seu relacionamento com Deus ainda está quebrado As frustrações, as decepções te distanciaram de Deus E você não tem mais aquele relacionamento que você tinha com Deus Mas hoje Deus quer reconstruir Restaurar o seu relacionamento com Ele Amém? Então hoje o Senhor vai juntar os cacos esparramados Do nosso relacionamento com Ele Da nossa vida espiritual E Deus vai reconstruir os nossos relacionamentos com Ele Como eu escrevi no livro Mulheres Uma Mulher Reconstruída O ambiente do Jardim do Éden era perfeito Pensa Se você conseguir pensar como era o Jardim do Éden O nosso pensamento ainda é incapaz De alcançar a perfeição do jardim que Deus construiu Que Deus projetou para o homem e para a mulher O ambiente do Jardim do Éden era perfeito E além de toda a perfeição do Jardim do Éden Os passarinhos cantando Os animais andando para cima e para baixo O barulho do riacho Aquela diagrama verdejante Além de toda essa perfeição que havia no Jardim do Éden Havia também uma perfeição entre Deus e o homem Uma perfeição no relacionamento com Deus O homem e a mulher tinha um relacionamento com Deus Construído um relacionamento de intimidade De comunhão E a Bíblia vai dizer que todos os dias Na virada do dia, no final da tarde Deus, Ele passeava pelo jardim Ele conversava com o homem e com a mulher Você já parou para pensar sobre isso? Deus passeando entre os homens e as mulheres Entre o homem e a mulher, no caso do jardim Era isso que Deus fazia Todo final da tarde, Deus passeava no jardim E conversava com o homem e com a mulher Eu fico pensando, será que Deus conversava? Eu acredito que Adão e Eva ficavam perguntando Dos detalhes da criação Dos detalhes de como era o céu Enfim, eles conversavam Eles tinham um relacionamento De comunhão e de intimidade Mas o inimigo entrou em cena E a Bíblia vai dizer que Satanás, o inimigo de Deus Ele tentou o Eva E ali ao tentar Eva E Eva ao ceder a voz do inimigo Ao comer do fruto da árvore Da ciência do bem e do mal Eva desobedece a única ordem de Deus A única ordem de Deus Que era não comer daquele fruto Mas Eva, ela desobedece a Deus Atentando para a doce voz da serpente E come daquele fruto Daquela árvore que não era pra comer E no dia que Eva comeu do fruto Da árvore, da ciência Do bem e do mal Eva, ela conheceu o mal Até então o homem não conhecia o mal Até então o homem não tinha acesso ao mal Ao pecado Mas a partir do momento que Eva Ela desobedeceu a Deus Ela desonrou a ordem de Deus Ela, através de Eva O pecado entrou no mundo Eva ouviu a doce voz da serpente Adão ouviu a doce voz da Eva Quando Eva deu Adão do fruto E então ali foi quebrado Foi desconstruído Tudo aquilo que Deus havia construído Deus havia projetado Um relacionamento de intimidade De comunhão Onde ele falava E Adão e Eva ouvia e conversava E via a Deus Naquele dia foi quebrado esse relacionamento Naquele dia foi destruído Todos os projetos de Deus ali Em ter comunhão Em ter intimidade Porque Deus criou o homem e a mulher Para nos amar Esse foi o propósito da nossa criação Deus nos criou para nos amar Mas só que Deus não desistiu Deus não desistiu De ter um relacionamento íntimo Com o homem e com a mulher Deus ele então agora projeta A Bíblia vai falar Que nós não pegamos Deus de surpresa Porque a Bíblia vai dizer Que Deus ele nos escolheu Antes da fundação do mundo Para sermos eleitos nele A salvação através de Cristo Jesus Já tinha sido projetada Porque nós não pegamos Deus de surpresa O homem nunca pegou Deus de surpresa Então agora Jesus Cristo Ele veio para restaurar O relacionamento que nós havíamos perdido com Deus Quando Adão e Eva pecaram A Bíblia vai dizer Que pela primeira vez eles se viram nu Eles tiveram consciência Da natureza pecaminosa que havia neles E ao se ver nu Como eu escrevi no livro E também no livro Mulheres amadas e aceitas por Deus Ao se verem nu Eva faz o primeiro vestido De folha de figueira Eva se torna a primeira estilista Do mundo e a primeira costureira Ela vai lá Pega umas folhas de figueira E ela faz vestido Para cobrir a sua nudez E para cobrir a nudez de Adão Só que Deus olha para aquelas folhas de figueira E Deus entende Que aquelas folhas de figueira Não era suficiente Para cobrir a nudez espiritual De Adão e Eva Então a Bíblia vai dizer Que Deus mata um animal Tira a pele de um animal E Deus então faz A primeira roupa De pele de animal Para o homem e para a mulher Aquela roupa Não só Protegia do frio Não só protegia o corpo De Adão e Eva Mas apontava Para o sacrifício Perfeito de Cristo Jesus Apontava para os sacrifícios Da antiga aliança Através dos sacerdotes E apontava Para o sacrifício Perfeito de Cristo Jesus é o sacrifício Perfeito O sangue de Jesus Nos purificou De todos os nossos pecados E abriu E nos deu acesso Diante de Deus O acesso que havia Entre o homem e a mulher Havia sido quebrado A ponte que ligava O homem e a mulher Havia sido quebrada De um lado da ponte Estava o homem e a mulher Do outro lado da ponte Estava Deus E no meio Não havia nada O homem e a mulher Não podia mais ter relacionamento Com Deus Porque a ponte Estava quebrada Mas Jesus Cristo O nosso Jesus O filho de Deus Ele veio E ele reatou Ele reconstruiu Esse relacionamento Que estava quebrado Você pode adorar a Deus? Você pode adorar a Deus? Porque hoje Hoje Nós temos acesso Acesso Ao Abba Pai Foi reconstruído O caminho Foi reconstruída A ponte E é por isso Que hoje Você tem liberdade Para estar Diante do trono Da graça Diante do trono Da graça A Bíblia vai dizer Que naquele dia No dia Que Jesus Estava lá Na cruz do Calvário E ele deu brado Dizendo Pai Está Consumado Naquele dia Amadas O véu do templo Se rasgou A Bíblia vai dizer Que havia um véu Que havia uma cortina Que separava Todas as pessoas Dos santos Dos santos Naquele dia Algo extraordinário Aconteceu Quando o Filho De Deus Morreu na cruz Quando o Filho De Deus Morreu na cruz O véu Se rasgou Não foi de baixo Para cima Para dizer Que teve ajuda Humana Não Foi de alto A baixo Simbolizando Que não havia Mais parede Que não havia Mais divisão Entre Deus E o homem Entre Deus E a mulher Que agora O acesso Ao santo Dos santos Estava livre E que agora Nós podíamos Nós podemos Chegar Com ousadia Como diz Lá no livro De Hebreus No capítulo 4 Que agora Nós podemos Chegar com ousadia No santo Dos santos Glória a Deus Glória a Deus Escreva aí Agora Com o sacrifício De Cristo Eu posso Acessar O trono Da graça Com o sacrifício De Cristo Eu posso Adentrar No santo Dos santos Com o sacrifício De Cristo A ponte Foi reconstruída E agora Agora o caminho Está aberto Agora eu tenho Acesso Agora eu tenho Acesso Agora eu tenho Acesso Quem sabe Você Está me ouvindo Aqui E ainda não Tem esse acesso Você foi Convidada Para participar Destas lives Do desafio De oração Porque você deseja Muito ser Uma mulher Reconstruída Deseja Reconstruir O seu casamento A sua família As suas finanças Alguma área Da sua vida Você deseja Muito que seja Reconstruída Mas Você Está Numa situação Em que Você não tem Ainda Livre acesso Porque a sua vida Espiritual Ainda está Quebrada O relacionamento Que você tinha Com Deus Foi quebrado As dificuldades As frustrações Tantas coisas Decepções Ao invés de você Olhar Para Deus E socorrer Nele Você se Afastou Dele Mas hoje Deus te chama Para Reatar Porque o Senhor Jesus Cristo Já reatou Esse relacionamento Você precisa Só se Posicionar A obra Da salvação Já está Completa Jesus Ele já Realizou A obra Da salvação E ela é Perfeita Mas Quantas Vezes Nós nos Sentimos Com Tantos Sentimentos De dúvidas Em relação A isso E vamos E vamos Nos afastando De Deus Hoje Deus te chama Para Voltar Para a presença Dele Porque O caminho Já foi Reconstruído Se você Está Se você está Distante De Deus Hoje Você precisa Reconstruir O seu Relacionamento Com Deus Hoje Você precisa Reconstruir A sua Intimidade Com Deus Porque Só a partir Do momento Que o seu Relacionamento Foi Reconstruído Com Deus É que As demais Áreas Da sua Vida Serão Reconstruídas E olhando Aqui Voltando Aqui Para Adão E Eva Que foram Os primeiros A terem Os seus Relacionamentos Desconstruídos Com Deus Eles Perderam A comunhão Com o Senhor O Pecado Os Separou De Deus Porque É isso Que o pecado Faz O pecado Nos separa De Deus O pecado Faz isso Quem sabe Você já Entregou A sua vida Para Cristo Você já É uma Mulher Cristã Mas Você ainda Vive Em pecado Você Não largou As coisas Antigas Você ainda Vive Remoendo Nos escombros Ali do pecado Porque o pecado Destrói a vida Da mulher E algumas Mulheres Ainda estão Lutando Ali nos Escombros Do pecado Tentando Se levantar Mas não Saiu Da sujeira Não saiu Dos escombros Hoje Deus quer Que você Saia Dos escombros Do pecado Que tem Destruído A sua Vida Que tem Destruído Seus Relacionamentos Que tem Destruído A sua Saúde Que tem Destruído A sua Autoestima Que tem Destruído As suas Finanças Porque o pecado Devasta O pecado Destrói Tudo Que vê Pela Frente O pecado Não só Destrói A nossa Vida Espiritual Com Deus Mas o pecado Destrói Tudo Que o inimigo Puder Destruir Ele Destrói Mas o nosso Jesus Cristo Ele veio Reconstruindo E é por isso Que ele vai te tirar Dos escombros É por isso Que ele vai te levantar Como uma mulher Reconstruída Com ele Com Deus E com toda A sua vida Reconstruída Para a glória Do Senhor O pecado Nos separa De Deus Lá no livro De Isaías No capítulo 59 Versículo 2 Diz Mas as Vossas Iniquidades Fazem Separação Entre Vós E o vosso Deus E os Vossos Pecados Encobrem O seu Rosto De Vós Para que Vos Não ouçam Uau Que versículo Forte Aqui Isaías Vai dizer Vai dizer Que o pecado Faz Separação Entre A mulher E Deus Entre Vós E Deus E vai além Diz que o pecado Encobre o rosto De Deus A cortina Que foi rasgada Com o sacrifício De Cristo Só é rasgada A partir Do momento Que você Entrega A sua vida Para Cristo É que você Vai ter Acesso A Deus Mas quando Você volta A pecar A cortina Fecha De novo A parede É levantada De novo Isaías Vai dizer Que os Vossos Pecados Encobrem O rosto De Deus E ele Não nos Ouve Quantas Vezes Nós buscamos Bênçãos E bênçãos E bênçãos E nada Acontece Porque Quem sabe Alguma área Da sua vida Você ainda Precisa Consertar Com Deus Para que Haja livre Acesso Para que Você possa Orar E Deus Ouvir As suas Orações Esta manhã É uma manhã Onde todas Nós Precisamos Chegar Diante De Deus Para Reatar O nosso Relacionamento Com o Senhor O relacionamento Que havia Com Deus Antes Do homem Pecar E da mulher Pecar Quem sabe Minha querida Quando você Veio para Cristo Quando você Entregou A sua vida Para ele Quando você Confessou Os seus Pecados E Nasceu Aquele Genuíno Arrependimento E agora Você tem Convicção De que Você É filha De Deus Você Tem Convicção Que O pecado Já não Atinge Mais A sua Vida Espiritual Só Só que Você Veio Toda Destruída Porque O pecado Destrói Você Veio Toda Quebrada Espiritualmente Mentalmente Moralmente Toda Quebrada Emocionalmente Você Veio Destruída As suas Emoções E os Sentimentos Vieram Destruídos A sua Mentalidade Veio Totalmente Bombardeada Bombardeada Pelo Pecado E você Chegou Diante De Deus Que Agora O Acesso Foi Liberado Através Do Sacrifício De Cristo E você Passou Pela Estrada Você Está Caminhando E Agora Você Chega Diante De Deus Toda Estourada A maioria De Nós Chegamos Assim Diante De Deus A maioria De Nós Chegamos Diante De Deus Toda Toda Quebrada Como Eu Gosto De Dizer Arroz De Quinta Moída Nós Chegamos Diante De Deus Nessa Situação E Quando Nós Chegamos Diante Dele O Carpinteiro De Nazaré O Nosso Jesus Eu Fico Pensando Naquela Época E Até Hoje Em Alguns Lugares A Função Do Carpinteiro É Fazer Casas De Madeira A Função Do Carpinteiro É Construir Casas A Profissão Que Jesus Escolheu Enquanto Estava Na Terra Antes Do Seu Ministério Ser Manifesto Era De Carpinteiro Já Apontava Para A Construção De Uma Nova Casa Glória a Deus Glória a Deus E E Quando A Chega Diante Do Senhor Toda Quebrada Toda Destruída O Carpinteiro Pega Nas Nossas Mãos E Nos Leva Para O Pátio De Obra O Carpinteiro Começa A Refazer A Construção O Carpinteiro De Nazaré Começa A Refazer A Construção E Ele Vai Tirando As Áreas Escuras As Áreas Quebradas As Áreas Podres Da Construção Uma Construção Velha Tem Madeiramento Podre Tem Madeira Podre Nas Paredes Pensa Numa Casa De Madeira Tem Madeira Podre Na Estrutura E O Senhor Vai Tirando Toda Sujeira Toda Obra Toda Madeira Que Que Não Está Boa Que Está Quebrada Que Está Defeituosa Que Está Estragada Ele Vai Tirando E Ele Vai Refazendo Quantas Aqui Podem Adorar A Deus Nesta Manhã Porque Já Foram Refeitas Espiritualmente Pelo Senhor E Agora Você Está Num Processo Porque Aquele Que Começou A Boa Obra Ainda Está Trabalhando Na Sua Vida O Processo Não Acabou Você Já Passou Pelo Primeiro Processo Que É Ter Acesso A Deus Que Era Agora Não Ser Mais Criatura Mas Filha De Deus Agora Você É Filha De Deus E A Falar Sobre Isso Amanhã Você É Filha De Deus Você Tem Acesso Com O Senhor Como Filha Jesus Ele Te Levou Para Casa Do Abba Pai Te Fez Reconciliar Com Deus E Através Do Sacrifício Dele Agora Você Não É Mais Serva Não É Mais Escrava Do Pecado Como Diz Lá No Livro De Romanos Mas Agora Vocês São Filhos E Filhas De Deus Glória Deus Glória Deus Nós Já Vamos Orar E A Minha Oração É Para Que Deus Nos Reconcilie Com Ele Aquelas Que Ainda Não Estão Reconciliadas Com Deus Eu Oro Para Que Você Se Reconcilie Com Ele Aquelas Que Já Se Reconciliaram Com Deus Através Da Sua Entrega Para O Senhorio De Cristo A Partir Do Momento Que Você Entregue A Sua Vida Para Cristo A Bíblia Diz Que Jesus O Sacrifício Dele Perfeito Sacrifício Perfeito De Cristo Na Cruz Do Calvário É Suficiente Para Nos Garantir A Salvação Da Condenação Eterna Se Porventura Você Ainda Não Entregou A Sua Vida Para Cristo Nesta Hora Aceite A Jesus A Salvador Entregue A Sua Vida Para Ele Entregue Toda Sua História Para Ele Talvez Você Pensa Mas Eu Estou Tão Quebrada Ele Vai Me Aceitar Quebrada Sim Deus E Jesus É Especialista Em Consertar Mulheres Quebradas Ele É Especialista Nisso Ele Consertou A Minha Vida Toda Quebrada Vocês Não Têm Ideia Como A Minha Vida Era Quebrada O Senhor Foi Juntando Os Cacos Foi Juntando Os Cacos Foi Juntando Os Cacos Até Fazer De Mim Uma Mulher Reconstruída E É Isso Que Ele Vai Fazer Com Você Ele Vai Juntar Todos Os Cacos Da Sua Vida E Ele Vai Te Reconstruir Amém Vamos Orar Eu Gostaria Que Você Se Colocasse Diante De Deus Eu Não Sei se Você Vai Orar De Pé Se Você Vai Orar De Joelho Quem Quem Sabe Você Já Entregou A Sua Vida Para Cristo Mas A Sua Vida Não Está Com Aquela Intimidade Que Deus Deseja Parece Que Ainda Existe Uma Parede As Suas Orações Não Sobem Aquela Intimidade Que Você Tinha Com Deus Do Primeiro Amor Do Primeiro Amor Ela Se Foi Aquela Chama Do Primeiro Amor Se Esfriou Mas Hoje Deus Quer Reconstruir A Sua Intimidade Com Deus A Sua Comunhão Com Deus Amém Então Se Rasgue Nesta Hora Rasgue O Seu Coração Para Que Você Tenha Uma Intimidade Plena Com O Senhor Glória Deus Glória Deus Tem Alguém Aqui Que Deseja Fazer Uma Aliança Com Cristo A Sua Aliança Foi Quebrada Diga Aqui Escreva Aqui Eu Quero Eu Quero Reatar Eu Quero Me Reatar Com Deus Eu Quero Renovar A Minha Aliança Com Deus Eu Quero Renovar A Minha Aliança Com Deus Renovar A Sua Aliança Com Deus É O Primeiro Passo Para Você Ser Reconstruída Você Vai Viver Uma Nova História Sabe Sabe Aquela História De Decadência De Pecado De Destruição Vai Ficar Pra Trás Vai Ficar Pra Trás Aleluia Olha Só Quantas Mulheres Dizendo Eu Quero Eu Quero Eu Quero Reatar Eu Quero Renovar Minha Aliança Com Deus Eu Quero Renovar Minha Aliança Com Deus Eu Quero Renovar Minha Aliança Com Deus Olha Quantas Mulheres Dizendo Eu Quero Renovar Minha Aliança Com Deus Aleluia Você Você Não É Mais Escrava Você É Filha Você Não Vai Ser Mais Escrava Você Vai Ser Filha Lembra Do Filho Pródigo O Filho Pródigo Deixou A Presença De Deus Do Pai Deixou A Casa Do Pai E A Vida Dele Foi Totalmente Desconstruída Lá Fora Mas Um Dia O Filho Pródigo Reconheceu Que Não Existe Nada Melhor Do Que Estar Na Casa Do Pai E O Filho Pródigo Voltou E Quando O Filho Pródigo Voltou Sabe O Que Aconteceu O Pai Mandou Trocar Os Vestidos Aleluia O Pai Mandou Trocar Os Vestidos Rotos Rasgados E Sujos Nesta Hora Eu Vejo Pela Fé Deus Trocando Vestido De Mulheres Vestidos Sujos Vestidos Rotos Pelo Pecado Vestido Rasgado Sinta Deus Te Vestindo Com Vestido De Salvação Aleluia Depois Que O Pai Trocou O Vestido O Pai Colocou No Filho O Anel De Silente O Anel Mais Poderoso Que Havia Significando Que Naquele Momento O Filho Estava Atando A Aliança Com Pai Estava Reconciliando Com Pai E Olha Só Quantas Mulheres Dizendo Eu Quero Renovar Minha Aliança Com Deus Eu Quero Restaurar A Minha Intimidade Com Deus Eu Quero Restaurar A Minha Comunhão Com Deus Aleluia Glória A Deus Glória A Deus Feche Os Seus Olhos E Se For Possível Repita As Minhas Orações Nesta Hora Dizendo Querido Jesus Querido Senhor Eu Me Coloco Diante Da Tua Presença Pedindo A Ti Perdão Pelos Meus Pecados Confessando A Ti O Quanto Eu Sou Pecadora O Quanto Eu Preciso Do Senhor E Só O Senhor Pode Me Perdoar Só O Senhor Pode Reatar A Minha Intimidade E o Meu Relacionamento Com Deus Confesso Diante De Ti Todos Os Meus Pecados Todas As Minhas Falhas Porque Porque Já Nasci Em Pecado Agora Pai Eu Sei Que Eu Já Não Sou Mais Escrava Mas Eu Sou Filha Porque Jesus Cristo Me Levou De Volta Para A Casa Do Pai E Me Fez Filha Diante Da Tua Presença Eu Oro Nesta Hora Senhor Para Que Cada Mulher Tenha Um Encontro Contigo Tenha Uma Aliança Renovada Com O Senhor Aquelas Que Tiveram A Sua Aliança Quebrada Com O Senhor Tenham A Sua Aliança Renovada Nesta Hora Que A Ponte Seja Refeita Entre Elas E O Senhor Porque Não Há Nada Nessa Ponte Que Possa Impedir Esta Mulher De Chegar De Ter A Tua Presença A Não Ser Os Próprios Pecados Por Isso Que No Dia De Hoje Eu Oro Para Que Cada Mulher Tenha Consciência Dos Pecados Tenha Consciência Das Suas Atitudes Pecaminosas E Chegue Diante Do Senhor Em Profundo Arrependimento Em Arrependimento Genuíno E Confesse Diante De Ti Pedindo Perdão Na Certeza De Que O Senhor Irá Perdoar Todos Os Pecados Irá Dar Acesso A Ela Ao Trono Da Graça Pai Olha Olha Quantas Mulheres Que Tiveram Acesso Liberado Nesta Madrugada Senhor Quantas Mulheres Tiveram Acesso Liberado Nesta Hora Havia Senhor Um Entulho Entre Elas E O Senhor O Entulho No Meio Do Caminho Que Dava Acesso Mas O Teu Espírito Santo Agora Limpou Todo Entulho Do Pecado O Teu Sangue Precioso Sangue De Jesus Precioso Que Purifica De Todo Pecado Ele Limpou Todo Entulho Que Tirava O Acesso A Deus E Agora O Nosso Acesso Está Livre O Acesso Ao Senhor Está Livre Muito Obrigada Jesus Muito Obrigada Pai Muito Obrigada Muito Obrigada Senhor Muito Obrigada Nós Queremos Ter aquela Comunhão Que Eva Tinha Lá No Jardim Queremos Ouvir A Tua Voz No Final Da Tarde Queremos Ouvir A Tua Voz Enquanto Oramos Queremos Ouvir A Tua Voz Enquanto Lemos A Tua Palavra Glória Deus Queremos Queremos Ouvir A Tua Voz Enquanto Dirigimos O Carro Enquanto Lavamos A Louça Enquanto Fazemos Caminhada Queremos Ouvir A Tua Voz Pai O Pecado Nos Separa De Ti O Pecado Tampam Os Nossos Ouvidos A Nossa Visão E Nos Limita Nos Afasta Da Tua Presença Mas Hoje O Senhor Vem Ao Nosso Encontro Reconstruindo A Nossa Vida A Nossa Vida Espiritual A Nossa Intimidade E A partir De Agora Pai Cada Uma Destas Mulheres Poderão Ouvir A Tua Voz Seja Lavando Passando Cozinhando Andando E Nos Momentos Secretos De Oração Cada Mulher Terá A Senhora Ousadia Como Diz A Tua Palavra De Adentrar No Santo Dos Santos Nós Não Vamos Mais Ficar Fora Da Tua Presença Nós Não Vamos Ficar Olhando De Longe Como Acontecia Na Antiga Aliança As Mulheres Não Tinham Acesso As Mulheres Não Podiam Entrar No Templo Na Sinagoga E Quando Elas Entravam Elas Ficavam Separadas Dos Homens Mas Agora Foi Refeito O Senhor Veio Refazer Veio Nos Reconciliar E Nós Estamos Aqui Te Agradecendo Pelo Acesso Que Nós Temos Com Deus Pela Intimidade Que Nós Temos Com Abba Pai Muito Obrigada Jesus Muito Obrigada Jesus Muito Obrigada Jesus Muito Obrigada Pai Muito Obrigada Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Hoje o Seu Acesso Foi Liberado O Seu Acesso Com Deus Foi Liberado Aleluia Aleluia Eu sei que tem Mulheres Que estão Se Quebrantando Diante De Deus Eu sei que tem Mulheres Que estão Dizendo Deus A Minha Vida Está Destruída E Havia Muito Entulho Entre Eu E Ti Deus Havia Muito Entulho Mas Agora O Senhor Creia Minha Amada Que Pela Fé O Senhor Tirou Todo Entulho Que Havia Entre Você E Deus E A Partir De Agora O Acesso Está Liberado E Você Pode Chegar Diante Do Senhor Amém Amadas Deus Abençoe A vida De Cada Uma De Vocês E Amanhã Nós Estaremos Aqui Amanhã É Domingo Eu Sei Que É Só Para As Corajosas Mas Eu Sei Que Você Vai Estar Aqui Porque Você Está Com Uma Sede Tão Grande De Ser Reconstruída Que Amanhã Em 5 E 30 Você Vai Estar De Pé Para O Nosso Encontro Com Deus Amém Glória A Deus Deus Abençoe A Vida De Vocês Saiam Dessa Live Saiam Dessa Live Crendo Que O Seu Relacionamento Com Deus Já Está Restaurado Já Está Isso É Questão De Fé Creia De Todo Seu Coração Que O Seu Relacionamento Com Deus Já Está Restaurado E E Para Encerrar Quando Aquela Mulher Adúltera Foi Pega Em Adultero Levaram Ela Até A Presença De Jesus Jesus Perdoou Os Pecados Dela Jesus Diz Diz Eu Eu Não Te Condeno Que Seus Pecados Sejam Perdoados Vai E Não Peques Mais Porque Todas As Vezes Que Nós Pecamos O Acesso Diante De Deus É Bloqueado O Entulho Do Pecado Bloqueia O Nosso Acesso Com Deus É O Que Isaías Diz Que As Vossas Iniquidades Fazem Divisão Entre Vós E O Vosso Deus Iniquidade Significa Pecado Então Saia Daqui E Não Peques Mais Quem sabe Você está Dizendo Mas É Impossível Não Pecar Eu Digo De Pecados Deliberados De Pecado Que Você Sabe Que É Pecado Sabe Que Te Afasta De Deus E Você Pratica Tais Pecados Agora As Nossas Fraquezas Cotidianas Que Nós Estamos Lutando Contra Elas Essas Elas São Conhecidas Diante Do Sumo Sacerdote Que É Cristo Jesus A Bíblia Vai Dizer Que Nós Não Temos Um Sumo Sacerdote Que Não Possa Se Compade Ser Das Nossas Fraquezas As Nossas Fraquezas Diárias E Os Nossos Delitos Diários Que 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 Nossas Luta Contra Nossa Carne Esses Estão Diante Do Sacerdote Ele Se Compadece Delas Mas Os Pecados Deliberados Praticados Conscientemente Você 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 Sabendo Esse Esse O Prime O Primeiro Passo Para Uma Mulher Reconstruída Amém Amadas Deus Abençoe Vocês Amanhã Nós Vamos Estar Aqui Novamente E Só Para Lembrar Vocês O Livro Uma Mulher Reconstruída Já Foi Liberada A Pré-venda Se Você Desejar Adquirir Tem Tem Store Tem Na Bio Aqui O Link Tá Bom Amadas Eu Tenho Certeza Que Vai Ser Uma Benção Na Vida De Vocês Também Glória Deus Glória Deus Um Beijão Para Vocês Um Sábado Abençoado Quem Vai Mexer Com A Casa Organizar A Casa Tem Um Dia Abençoado Quem Vai Descansar No Dia De Hoje Um Dia Abençoado E Amanhã Nós Vamos Estar Aqui As Cinco E Trinta Da Manhã Fiquei Na Paz Vai E Não Peques Mais Deus Abençoe